já esteve no América, tem matéria com o América Futebol Clube e ele já está lá no ABC Futebol Clube direto do centro de treinamento quando vai falar ao vivo já já com a gente, com a nossa galera aqui da Jovem Pan News Natal. Nossa, hoje o negócio tá bom, eu ganhei um papel em branco, parabéns. Gente, olha só, a gente vai já já falar com o Antônio Neto, ele que é o diretor de marketing do América pra gente saber e confirmar esses números, saber como estão as vendas, saber como é que tá essa questão da operação na Arena das Dunas, né? A gente tem essa matéria do Ícaro, a matéria do Ícaro já está pronta? Tá no ponto. Tá no ponto. Então vamos começar, né Ricardo Silva, com a sua venha, vamos começar falando do América Futebol Clube e vamos ver o que que o Ícaro Carvalho, o andarilho, descobriu lá no Alvirrubro. Não se fala em outra coisa no CT Doutor Abílio Medeiros que não seja o acesso do América de Natal à Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. A equipe está a dois jogos de conseguir o objetivo disputado há seis anos, no inferno da Série D. Um dos remanescentes foi o Wallace Pernambucano que por muito pouco não ficou de fora da última partida contra o Motoclube no Maranhão. Essa semana foi muito difícil, né? Na semana inteira não conseguia treinar, não conseguia nem tocar na bola direita. E junto com o departamento médico aí fizeram um trabalho excelente aí pra que eu pudesse estar dentro de campo e ajudar a equipe. E agradecer a todo o departamento médico ali, ó, de se empenhar em três pedidos ali pra fazer o tratamento e pra que eu pudesse estar dentro de campo ali e ajudar os companheiros. O Wallace Pernambucano é um dos jogadores mais importantes do América nesta temporada da equipe do técnico Leandro Senna. Só na Série D já são sete gols e em todas as suas passagens com a camisa alvirubra já são 49 tentos marcados. Um terror das equipes adversárias. Sobre isso e sobre como ele lida com a idolatria da torcida, alguns inclusive torcendo para o quinquagésimo golceiro do acesso, o Wallace Pernambucano falou com a gente. O Wallace Pernambucano falou da melhor maneira possível, né? Eu acho que eu não posso deixar subir isso pra cabeça acho que eu tenho que continuar trabalhando da mesma forma porque só assim os gols vão sair naturalmente também e isso a gente deixa pra parte da torcida aí e o que eu quero é conseguir o acesso e dar alegria a essa torcida. O Wallace Pernambucano também se mostrou antenado às redes sociais e que tem acompanhado o clube fora das quatro linhas. Ele observou que o América já vendeu mais de 12 mil ingressos para o jogo da volta contra a equipe do Caxias e se mostra muito animado para subir de divisão com a equipe do América de Natal. A gente fez todos os dias, né? O trabalho mental de todo mundo está sendo muito bom dentro de campo, né? Onde a equipe está com um equilíbrio muito forte lá dentro de campo, sabendo suportar na hora que está sendo pressionada e na hora de saber jogar, né? E eu acho que isso é muito bom para a equipe. E sobre o Caxias, a gente sabe poucas coisas dele ainda, o professor Leandro ainda vai passar, mas a gente sabe que é uma equipe muito qualificada, né? Lá dentro da casa deles, mas a gente tem a certeza que a gente pode ir lá e fazer um bom resultado também. América de Natal e Caxias jogam no próximo sábado às 15 horas em Caxias do Sul, no estádio Centenário. O jogo é a ida do mata-mata do acesso. Um bom resultado pode fazer com que o América só precise da vitória na Arena das Dunas na semana que vem. Ícaro Carvalho para a Jovem Pan News Natal. Valeu, Ícaro. Ou talvez só de um empate, né? Ou talvez possa até perder, dependendo da vitória que consiga lá, o América pode chegar muito bem para o jogo da volta. Antes de eu falar com a galera do chat, da Bom Dia, aliás, boa tarde a galera do chat, mandar um recado para todo mundo. Você do chat, você que está no 93.5 FM e que quer comprar um carro. Olha só, a alta qualidade que você espera de um semi-novo e o estoque de carros mais premium de Natal está na PG Prime Selection, uma loja moderna para pessoas exigentes. Aqui você encontra veículos revisados com baixa quilometragem e garantia de fábrica. A PG Prime Selection garante o melhor negócio na troca do seu carro. Venha tomar um café com a gente e conferir as nossas ofertas. BR-101, próximo ao Viaduto de Ponta Negra. Ligue 3344 9730 ou fale conosco através do nosso WhatsApp 991156600. Acesse nosso site pgprimeselection.com. PG Prime Selection Seminovos. Aqui você pode mais. Mandar um grande abraço aqui para o Dene Potiguar, mandando boa tarde para a nação Alvihubra. Reginaldo Pereira do Nascimento está dizendo boa tarde. Diz que aqui é o Sargento Reginaldo, sócio-torcedor do América. Está lá no Conjunto Parque dos Coqueiros. Diz que está super confiante. 2x0, segundo ele. A galera do América aqui. Márcio Gomes, Mecão, Liverpool. Rumo à Série C, superação, avante para cima do Caxias. A galera do América. Silvio Domingos, Mecão, a maior do RN. Valeu, um abraço a Francisco de Assis, Roberto Canhoto e o Grande Saulo. E um abraço também para o meu amigo Antônio Neto, que já está com a gente aí, sorridente, sorrindo de orelha a orelha. Só ouço as verdinhas caindo nos cofres americanos. E mais do que isso, Antônio. A galera com apoio e a galera num clima, num alto astral, que há muito não se via aqui no América, no futebol potiguar. Como canalizar isso cada vez mais para o bem, Antônio Neto? Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Satisfação estar aqui com vocês. Rapaz, assim, eu... Mais do que nunca, hoje é algo absurdo, no bom sentido, o que eu estou vendo. Na sede, nas lojas, nos pontos de vendas. É uma fila que não para. É uma fila que é gigante, é extensa. E que a gente... Chegou a hora do dia que a gente disse assim, Gente, e agora? O que a gente vai fazer? Porque realmente... Só que o mais lindo de tudo é ver que a torcida está ali esperando, mas ela está rindo, ela está conversando, ela brinca, ela conversa. É uma alegria de ponta a ponta, graças a Deus. Porque a gente sabe que, diferente de todos os outros momentos que a gente passa, esse momento é um momento de trabalho da torcida e do clube, da diretoria, do presidente, dos funcionários, de todo mundo. Então, é como se todo mundo estivesse trabalhando na mesma sintonia. Muito bem, Antônio. Você poderia passar, eu sei que esses números são muito rápidos, muito móveis, mas você poderia passar, pelo menos assim, uma prévia, sei lá, até meio dia de hoje, quantos ingressos já foram vendidos e qual é a carga? A carga completa, 31 mil lugares, é isso? Pronto, vamos olhar. A carga, ela... Hoje, hoje, setores, tirando o setor norte, tem um público aí de 27 mil pessoas. Digamos, 27,500, muitas menos. 27, 27,500. Nós estamos tentando viabilizar a abertura do setor noroeste para a torcida do América, conversando com a polícia militar, porque nós já sabemos que vem algo em torno de 50 a 100 torcedores do Caxias. Então, a gente está tentando isolar esse perímetro para a torcida do Caxias e liberar para a torcida do América o resto do setor do noroeste, para que a gente possa chegar na casa dos 30, 31 mil. Então, é algo surpreendente o que eu vou dizer, mas tudo indica que até quinta-feira de noite nós não vamos mais ter ingressos. É uma probabilidade de que isso vai acontecer talvez até amanhã, porque só hoje, para vocês terem uma ideia, o América já vendeu mais de 10 mil ingressos. Só hoje que eu digo de 8 da manhã até agora, 4 horas da tarde, o América vendeu mais de 10 mil ingressos. Ontem, o América dormiu vendendo 6 mil ingressos em 4 horas. Então, nós já estamos aí chegando na casa dos 20 mil torcedores. Antônio, diferentemente agora do jogo passado, né, dentro de casa contra a equipe do Jacuipense, que o América já lotou, queria saber quais são os planos para esse jogo de volta com o Caxias. Vai ter telão ali nos arredores da Arena das Dunas? Vai ter festa dentro da arena? Como é que vai ser? Quais os planos que a galera do marketing está bolando? Olha, antes de qualquer coisa, eu queria até... Sua pergunta foi muito boa, porque eu queria separar marketing de futebol nesse momento. Quando a gente fala sobre proporcionar para a torcida, a gente está falando de marketing. Então, é o nosso trabalho oferecer um produto para o torcedor que vai ao estádio. Isso não tem nada a ver com já ganhou, isso não tem nada a ver com oba-oba. Nós sempre fizemos esquenta, e nós iremos continuar fazendo esquenta para esse jogo, tanto no setor prêmio como no setor leste. Nós estamos vendo, sim, a possibilidade de colocar um telão do lado de fora, mas não em virtude de festa, gente. É em virtude de ter uma demanda muito superior à que comporta a capacidade do estádio. Então, a gente está tentando dar um conforto para o nosso torcedor. Isso daí é o nosso trabalho, é a minha missão como executivo de marketing do clube, da diretoria e do presidente e do vice-presidente. É o nosso trabalho. Isso não tem nada a ver com festa, não tem nada a ver com já ganhou. É a nossa missão, levar esse produto para o nosso torcedor. E, Antônio, como falta um pouco mais de uma semana para o jogo da volta aqui na Arena, vai ter também alguma campanha para adesão do sócio-torcedor do América? A gente lembra que ano passado teve uma campanha para ter mais sócios-torcedores. E agora, como é que essa campanha vai ser feita nesse jogo tão decisivo? Mais uma vez, nos últimos três anos, o América mais uma vez ali na ponta da agulha para subir para a Série C? Olha, falando sobre a situação do sócio-torcedor, esse ano foi um ano de reconquista, foi um ano de criar laços com a torcida. Então, nós trabalhamos muito na questão da precificação, na questão de ter o público de volta à Arena para ver o América. Nós tivemos, no início do ano, 700 crianças assistindo o jogo. Hoje, nós temos algo em torno de 5 mil crianças vendo o jogo. Nós temos algo em torno de 4 a 5 mil mulheres assistindo a uma partida de futebol do América. Então, esse é o processo de reconstrução. Quando se fala de sócio-torcedor, o que eu quero dizer é que agora nós vamos começar a introduzir novamente, se Deus quiser, com um projeto de uma Série C, de uma Copa do Nordeste. Então, não adianta também colocar o carro na frente dos bois. O preço do sócio hoje é um preço acessível. Ele já tem um valor acessível hoje. Não tem como fazer muita mágica em cima disso, porque o nosso preço do ingresso também já é muito barato. Então, a gente está construindo um modelo de sócio para 2023 já, certo? Esse modelo já está pré-pronto. Se Deus quiser, com acesso, a gente vai fazer essa campanha. Mas nós também temos que ter consciência de que o produto que nós temos hoje já é um produto com um custo-benefício muito interessante. Muito bem. Antônio Neto, executivo de marketing do América. A gente agradece, só quer deixar no ar. Você está vendendo na soma aí, próximo de 20 mil, mas tem ingressos ainda para vender. Como é que o torcedor do América, que quer comprar ingressos, pode fazer ainda site, lugar de venda física, como é que está funcionando isso? E, mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Meu amigo, nós temos aí as lojas Redenção do Partal de Norte Shopping, Alecrim, Via Direta. Nós temos também a loja oficial do América aqui na Arena das Dunas. Nós temos a sede social funcionando também para o torcedor poder comprar o seu ingresso. Temos o próprio site da Arena. Então, ainda existe a possibilidade de você, torcedor, garantir o seu lugar na decisão. Porém, não deixe para depois. Compre o quanto antes, porque as vendas estão avassaladoras. Então, garanto o seu ingresso com preço promocional, vale salientar. Preço promocional até sábado, no domingo, a gente já vai mudar, já vai escalonar. Provavelmente, a gente não vai ter mais nem ingresso no domingo, mas tudo bem. A gente vai fazer esse escalonamento. Eu espero que não precise, que até lá a gente venda tudo. Mas essa é a mensagem que eu deixo para o torcedor. A gente precisa da torcida na semana que vem. A gente precisa muito. A gente precisa ter 30, 31 mil aqui na Arena. A presença do torcedor com certeza vai nos levar ao acesso. Muito bem. Antônio Neto, executivo de marketing do América, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Antônio. 30 mil. Obrigado, pessoal. A galera do América, espero colocar aí 30 mil. Só não é o público de Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo, o estádio Arena das Dunas tinha uma arquibancada móvel que completava os 35 mil que era exigido pela FIFA para receber os jogos de Copa do Mundo. Então, é uma missão importante, é uma missão legal. E como ele bem disse, essa é a missão do marketing. A missão dentro de campo é outra. A missão do marketing é levar o torcedor. Dentro de campo, a missão, quem faz, são os jogadores e o treinador. Gente, quer aproveitar toda a qualidade e praticidade do Nordestão? Na palma da sua mão, faça já as suas compras online e aproveite a variedade de produtos e promoções imbatíveis que só a nossa mega parceria com os fornecedores pode oferecer. Acesse o site ou baixe o app do Nordestão. Selecione seus produtos, agende dia e hora e escolha se vai receber suas compras em casa ou retirar nas lojas Lagoa Nova, Santa Catarina, Ponta Negra ou Nova Parnamirim sem sair do carro com o clique e retire. Receba tudo separadinho e organizado da forma mais confortável para você. Baixe nosso aplicativo ou acesse nordestão.com.br Nordestão Delivery da nossa casa para a sua. Ricardo Silva, 30 mil pessoas, o América já organizando esse jogo da volta, mas entre essas 30 mil pessoas na arena e o jogo da volta temos o jogo da ida. E a gente ouviu aí o Wallace Pernambucano dizendo que está aí, foi muito bem atendido, se recuperando, brigando pelo 50º gol. Eu diria que é muito cedo para falar sobre o homem do acesso, mas a gente pode falar do homem da temporada, tendo acesso ou não. O Wallace Pernambucano é esse homem dentro de campo da temporada do América? Acho que ele é o cara mais perigoso do ataque do América. Acho que é um jogador referência, é um jogador que impõe respeito e impõe perigo. Nos últimos jogos ele fez gols. Fez gols, fez gol na segunda rodada, fez gol na terceira rodada e agora na quarta rodada ou quarta fase como queiram, ele pode também decidir. Quem sabe? Seria coroar a passagem dele no América, se ele continuar para o ano que vem, ninguém sabe, mas seria uma coroação bacana se ele fizesse um gol que levasse o América na volta aqui no estádio Arena das Dunas, a classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa questão de 30 mil, isso é importante para o América botar uma verba no bolso, não é verdade? É verdade. Porque a gente não atinge mais grandes públicos espetaculares, como atingiu, por exemplo, nos anos 70, quando o ABC botou 50 mil, claro que era um dia de 1º de maio, e não pagava o ingresso, mas botou 51 mil contra o Náutico de Recife. É um público excepcional. O América também teve grandes públicos contra o Santos de Pelé, o próprio ABC contra o Santos de Pelé. Eu me lembro de um jogo contra o Atlético Mineiro de Reinaldo, que o América entupiu aquilo ali no estádio Castelão. Quer dizer, esses grandes públicos acima de 60, de 70 mil pessoas, esses não existem mais. E só vão existir em lugares específicos, como Maracanã, por exemplo, ou estádios como Campinô e outros grandes estádios que já estavam construídos e que não passaram por reforma. Estádios muito reduzidos, né, Ricardo? Não, porque com a televisão, hoje com a variação que você tem, você pode estar na casa de alguém conversando com a celular ligado e assistindo o mesmo jogo que eu estou assistindo no estádio. É claro que a sensação do estádio é totalmente diferente, não é verdade? É como aquela sensação. Então, quer dizer, isso é um fator favorável, né, mas você não põe mais públicos de 40, 50 mil pessoas. Então, eu acho que o que o América puder colocar vai ser interessante nesse sentido, de ter muita gente apoiando e, principalmente, será uma amostragem de que o torcedor realmente confia no time. E tem tudo para bater o próprio recorde da Série D desse ano, né, que já é do América no jogo contra o Jacu e Pense, os 25, 26 mil. Mas o jogo do Santa não deu mais yeta? Deu? Santa e... Vamos checar. É, dá uma secada chocada, mas... Aqui no Rio Grande do Norte... É, se bater os 31 mil, realmente vira provavelmente o maior público da Série D desse ano. Eu acho que é complicado o cara bater o público de Santa Cruz, ou seja, onde for que Santa Cruz joga, eles vão com tudo. E se for no estádio do Arruda, é negócio de doido, velho, porque lá cabe 60 mil, se não me engano, não é isso? É. É gigante. Mas eles colocaram, se eu não me engano, 31 mil e tarará contra alguém. Não sei se foi contra o Jacu e Pense, ou Jacu e Pense, no jogo da primeira fase, o Santa Cruz, se eu não me engano, colocou 31 mil e algumas pessoas. Mas independente disso, seria um público maravilhoso, um dos maiores públicos do futebol potiguar e se tratando de futebol potiguar, um dos maiores do Nordeste, um dos maiores de campeonato brasileiro, não só de Série D, mas de Série B, de Série C, de Série A, seria o América colocando aí quase 100 mil pessoas em um intervalo de tempo pequeno. Colocou 40 mil, aí não tem como bater. 40 mil. 40 mil. Então é isso. Mas, de qualquer maneira, seria isso. O América já tinha feito uma coisa impressionante com o seu torcedor no campeonato estadual, colocando 20 mil pessoas naquele jogo de semifinal contra o ABC. Então, assim, isso mostra, e aí é importante, eu já coloquei isso na minha coluna uma vez e eu vou dizer aqui novamente. Serve para o torcedor do América e para o torcedor do ABC também. Quando a coisa, ela é organizada de uma forma, e eu não estou dizendo que ela é organizada de uma forma somente a conseguir o resultado final, mas o trabalho de dirigente, o trabalho, ele é feito para que alguém espirroie, para que, para que, minimize-se erros e se chegue mais perto do acerto total. E aí está sendo feito de um jeito que o futebol potiguar voltou, Ricardo, a respirar porque as pessoas voltaram a ter interesse pelo futebol potiguar. Isso é fato, foi mostrado no campeonato estadual com aqueles públicos de semifinal e de final, tanto no Frasqueirão quanto na Arena das Dunas. Está sendo feito de novo pelo América nesta Série D do Campeonato Brasileiro. A BC também tem um público, não é o mesmo do América, as competições são diferentes, o estilo e a motivação de um mata-mata diferente de outros. Agora não, a BC passa a ter jogos praticamente decisivos, todos em sua fase final, isso deve atrair mais torcedores, mas de qualquer maneira é um público também de médio a razoável em nível de Série C de brasileiro. E eu vejo, sabe, Ricardo, um respirar de futebol potiguar. E quem sabe se os clubes pegam esse ar respirado aí, esse ar de benefício e transformam isso, gente, numa coisa mais perene. Porque foi assim que funcionou no futebol cearense, foi assim que funcionou durante algum tempo e ainda funciona um pouco lá no futebol de Maceió, que passou por uma fase maravilhosa com o CSA e o CRB lá em cima. Hoje em dia ainda respira um pouco aí de Série B, é uma tentativa de ar aqui e acolá. Então, assim, é esse caminho. não há caminho para o futebol sem torcida no estádio. Não há caminho. E a gente vê isso e eu fico muito feliz, realmente, até porque nós passamos aí uma pandemia, dois campeonatos sem ninguém no estádio, só a gente lá, um olhando para a cara do outro, o cara escutava até o espirro que o cara dava do outro lado do campo, é horrível. E agora a gente está tendo a oportunidade desse espetáculo. Então, parabenizar a todo mundo que está se mobilizando para isso. Espero que isso vá para dentro do campo. E uma coisa legal também que motiva, por exemplo, o adversário, o motivo rival que é o ABC. Agora, não queiram que o ABC ponha o mesmo público que o América vai colocar no final de semana que vai jogar aqui, que não tem condição, porque é 14 mil e os quebradinhos lá no estádio. E o presidente... Então, não há condições de competir. Não pode se dizer, mesmo sendo em séries diferentes, a competição não há. Haverá competição, sim, se o ABC pegar um dos jogos dele e levar um jogo de classificação para a Arena das Dunas. O presidente Beira disse que não ia fazer. Então, é isso que eu estou dizendo. Aí, sim, você compara. Sabe? Aquela mesma coisa, Itamar. Quando você diz, por exemplo, quando você... Você, entre aspas, apenas retórica. Quando você... Figurativo. Quando você diz fulano de tal é melhor do que esse crano, é melhor jornalista do que esse crano, eu duvido. Porque eu acho que quando... Para você ter uma prova concreta de que eu sou melhor do que você, eu acho que nós temos que fazer as mesmas coisas. Pois é. Escrever a mesma matéria sobre o mesmo assunto. Aí, sim, uma banca pode julgar qual o melhor texto da interpretação daquela banca. Mas, mesmo assim, isso não significa que é definitivo, que é uma opinião de seres humanos. Por isso que eu sou intrigado com essa história de fulano é melhor do que esse crano, fulano é não sei o que, não sei o que. Apesar de também usar, porque é um jargão, né? Porque é comum se usar e você é envolvido pelas questões e pela maneira de se falar. Mas, o América vai colocar... Se o América colocar 30 mil pessoas no estádio Arena da China, vai ser espetacular, cara. Vai ser bacana. Vai ser muito bacana. E se o ABC, durante o quadrângulo, colocar os 15 mil que tem direito no seu estádio, também será espetacular. Proporcionalmente, proporcionalmente, a coisa será igual. Você pode dizer, não, mas 30 mil não é igual a 15. Claro que não. Mas, proporcionalmente, qual o tamanho do estádio do ABC? Esse. Botou 15. É grande. Qual o tamanho do estádio que o América está jogando? Que é a Arena da China, que não pertence ao América, mas pertence, entre aspas. 30 mil. Botou os 30 mil? Também é grande. Quer dizer, esse tipo de situação pode até ser invocado pelos torcedores para dizer... É, mas é massa, né? Essa briga é massa. Mas é massa, justamente. É muito legal. É uma briga massa. Você só pode dizer, realmente, se o ABC botaria mais público que o América, se ambos jogarem na Arena e colocarem público em seus jogos. Fala, Lucas. Itamar, tem um repórter que está de frente para o lance. Espirrando? Espirrando. Não era ele, não, rapaz. Era não? Alguma coisa que... Era um bode, era um bode. Icaro Carvalho traz informações sobre o time do América, mas também está tendo reunião lá no centro de treinamento e a reunião importante do elenco com a diretoria. Quem vai falar mais sobre isso é ele. Icaro Carvalho. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Todos que nos tem aqui na Jovem Pan. Olha, está dando para... É, vir aí, né? Reunião do... do... do elenco com a diretoria, principalmente, com o diretor Gustavo Cartache. Realmente, aí, uma reunião para esse momento do mata-mata do Série C. mata-mata a fase de grupos, né? Que o ABC vai tentar esse sonhado acesso a 30 do ano que vem. E o ABC dá poucos ingressos, viu? Viu? Itamar, Lucas, Silva, ingressos aí, 40 a 20. E o sócio torcedor pode cair mais três pelo valor. 30 reais. muito bem, né? Vamos já já falar desse jogo do ABC que eu estava checando aqui também direitinho. A CBF até agora não confirmou oficialmente o dia e a hora, né? Todo mundo sabe que está se vendendo. Já tem lá no site que vende ingressos que o jogo é num sábado de 17 horas, né? Mas ainda assim, a CBF só Deus sabe porque a gente não oficializou. Como eu disse, eu vi na conta de Twitter da Federação, eu vejo todas as contas, vejo tudo, eu gosto de ver essas coisas, e a Federação disse que a CBF divulgou ontem à noite o jogo do América. Então, esses estão confirmados. Esse está confirmado. Doze horas da noite, a CBF ficou lá e confirmou. Pois é, então esses jogos estão confirmadíssimos em suas duas datas para a realização. Será um sábado agora e outro, como a gente comentava ontem, domingo. Até porque sábado tem um show na Arena. Tem um show no estádio Arena das Dias. Mas já era para ter saído também do ABC, né?